No episódio de hoje eu vou falar de algumas coberturas de evento, como o Meet Cup, Mitsubishi Cup, que aconteceu a quinta e sexta etapa juntas. Depois eu vou falar do NRS, a etapa que aconteceu agora na Alemanha. Aí logo em seguida eu vou falar do FIA Motorsport Games, o resultado dos brasileiros que participaram lá. Aí eu vou pra agenda, falar um pouco dos eventos que estão pra acontecer, como o próximo amistoso do NRS, que eu vou falar mais também a respeito disso na próxima live, nessa quarta-feira, que eu vou continuar a campanha. Aí eu vou pra notícias, falar de algumas coisas interessantes que estão por vir até, sobre um pouco, sobre o ano que vem. Então, tudo isso depois da vinheta. Eu sou o Maurício, vocês estão assistindo o Nero Rally Show, sua conta de notícias semanais sobre o mundo do Rally. Então, vamos lá. Então, pra começar eu vou falar sobre o Mitsubishi Cup, que aconteceu agora. Vocês vão estar vendo imagens, que eu recebi, do navegador William, que ele participou do Mitsubishi Cup. Então, obrigado. Inclusive, teve live, então eu acompanhei os dois dias. E, olha, tava difícil, viu, porque choveu, parece que é 80 milímetros nos dias anteriores. Foi bastante chuva. Inclusive, o solo tava com muita, muita, muita lama. E uma das etapas até teve que ser cancelada por causa disso, porque tava impossível. No sábado, que era pra ter três etapas, tiveram duas. Tava bem legal de assistir, tava bem difícil. E daí, inclusive, na segunda etapa do dia, como tava muito sol, acabou secando meio que uniformemente a pista. Porque não tem muita sombra. Na verdade, não tem quase nada com sombra. A única parte com sombra foi a última curva, logo antes da chegada. E é interessante observar que, nessa curva especificamente, muita gente tava saindo. Porque tava acostumada com todo o percurso, tá um pouco mais seco. Aí, nessa última curvinha, não secou porque tinha sombra da árvore. Aí, tava enganando bastante. Então, vamos ver o resultado da quinta etapa aqui, dos pilotos, pelo menos, que eu conheço. Das etapas do Cadu Sax, que eu conheço mais, né? Ele ficou em quinto, na categoria Triton Sport R Cup. Aí, na Outlander Sport R Cup, temos aqui esse William Santos, que eu comentei. Então, por isso que eu tô mostrando essa categoria também. Que é a do piloto Bezerra. Aí, na sexta etapa, que foi no sábado, como que ficou? O Cadu Sax ficou em segundo. O campeão foi o Vitor Falchetti. Eu acho que eu não comentei, né? Mas, é... tiveram duas etapas juntas, porque a anterior foi adiada por causa de incêndio. Então, eles tiveram que fazer duas etapas juntas, assim. Então, foi a quinta etapa e a sexta etapa, na sexta e no sábado. E da Outlander Sport R Cup. Então, resultado. O primeiro foi o Noco Piauí. E esse William Santos, que eu comentei, ficou em quarto. Eles ficaram em quarto, né? Então, honra! Estão mandando super bem. Inclusive, eu vou deixar o link pra um board deles. Estão mandando muito bem. E não tira o pé por nada. Não tira o pé por nada. Acredita! Acredita! Não tira o pé por nada. Em 350. Sai numa esquerda. 2 mais. Não tira o pé por nada. 200. 150. 150. 50. Esquerda, 2 mais. E direita 1, que fecha numa direita e engancho. Aqui, direita 1, que depois fecha numa direita e engancho. Bora, Bezerra! Direita e engancho. Subida. Subida na manha. Eu não conheço o piloto, né? Mas o copiloto, pelo menos, eu conheço. Então, deu pra ver que os dois estão casando bem. A próxima etapa vai ser em Mojiguassu, em São Paulo. Talvez eu vá, viu? Apareceu uma chance de eu ir. 23 de novembro. Estão me programando. E vai ser bem no dia do WRC. Saiu correndo, né? Trouxe. Mas então, se você curte o Rally, tá curtindo o vídeo, deixa o like aí no vídeo, não esquece, curte. E se inscreve no canal, né? Se você ainda não é inscrito. E se quiser ajudar bastante mesmo, aí manda pra alguém esse vídeo que possa gostar do assunto. Isso ajuda bastante. Então, vamos lá. O próximo assunto. O NRS, o meu Rally virtual. Etapa 4, ele banhando. O primeiro que correu foi o Daniel. Ele já, pro meu nível, ele já tava mandando bem. Ele ficou o tempo todo na minha frente. São sete etapas, né? E foi na Alemanha, bastante Harpin, que é cotovelo, né? É 180 graus. Muito mesmo. Os rabisco de criança. Eu acabei ficando correndo depois dele. Numa live, inclusive. E eu tava o tempo todo lá, depois dele. Aí na última, que era com chuva, aí eu acabei passando ele no tempo total. A minha estratégia, na verdade, foi a seguinte. Tiveram três etapas entre serviços, que foi sol, sol e daí chuva. E foi bem difícil escolher o pneu pra sair, porque você só não tinha como trocar, né? Então eu acabei escolhendo um pneu macio, pra ficar mais ou menos, pra ficar muito bom no sol e não tão ruim na chuva, né? Que na chuva o pneu duro é pior, então eu acabei pegando macio pra ficar no meio termo. Acho que acabou dando meio que certo isso. Mas quem ganhou dessa vez, pra variar um pouquinho, foi o Enzo. Aí o Enzo acabou ficando em primeiro, mas mesmo assim o Jonathan ainda tá em primeiro no resultado geral do 2024. Então tá difícil, hein? O Jonathan, quero ver alguém pra ganhar dele. Mas o Enzo ainda tem chance no campeonato. Tem mais duas etapas até acabar o ano. Vamos ver. A próxima etapa, e como o mais próximo que tem do Japão, que é a próxima etapa do WRC, eu acabei escolhendo Espanha, por ser asfalto. Não tem nada tão parecido com o Japão. Acho que é o mais parecido que tem a Espanha. Então, a próxima etapa vai ser Espanha. Já defini a data, tá no calendário. Aí eu vou na agenda, né? Vou falar, mas chegando mais perto. 60 sobre alto, curva escondida à esquerda, 90 graus, não cortar. 280. Curva fechada à direita, gancho, subida. Sim. Alto, flat e longo. Vai. 60 sobre alto, curva escondida à esquerda, 90 graus, não cortar. 280. Curva fechada à direita, gancho, subida. Sim. Alto, flat e longo. 120. Vai. 60 sobre alto, curva escondida à esquerda, 90 graus, não cortar. 280. Cura fechada à direita, gancho, subida. Sim. Alto, flat e longo. 120. Cura à esquerda, 1 sobre alto. Abre. Abre. Fecha. Fecha, cruza à esquerda, 1 sobre alto. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 60, 60. Abre. À esquerda, 55. 120. 120. 120, abre. Direita, 5. Fecha, no ar. Fecha, no ar. 30. Curva esquerda, 90 graus. Não cortar. 30. Gancho, guarda a esquerda. Não corta à esquerda. Não corta à esquerda. Não corta a 150. 1 sobre o fogo. É pode subir dentro à esquerda. 80. 80. Curva esquerda, gancho, Lúvia esquerda, agancho. 40, 40, 40. Flete, alto, 7, 5, 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 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10. Mantém pelo meio sombio alto, 6, 7, 8, 9, 10. Estreita, direita, 4, 5, 7. Lúvia esquerda, 3. Lúvia esquerda, 80. Lúvia esquerda, esquerda, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lúvia esquerda, esquerda, frente sobre alto. Lúvia esquerda, esquerda, frente sobre alto. Lúvia esquerda, 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 4, 4, sobre alto. E é como o Enzo ganhou Ele definiu o próximo amistoso Que já vai ser semana que vem Mas daqui a pouco eu falo E agora para o próximo assunto O FIA Motorsport Games Que tivemos brasileiros É tipo uma Olimpíada Falando, vamos dizer assim É uma Olimpíada de carro De motorizados Até que cadeira barulhenta, velho A categoria que mais me interessa é o Rally Tivemos brasileiros na categoria de Rally E ele foi num estádio, basicamente Ele foi asfaltado Então foi um Rally meio Circuito que corre sozinho Eles deram uma modificada Bem no circuito Tinha uns cotovelo Uma curva fechadona Chiquaine Então vamos dar uma olhada Aqui em alguns que eu separei Tivemos a categoria Touring Car Que tivemos brasileiro em segundo lugar Não é fraco Tivemos o E-Sports Que é esporte eletrônico Esse o Brasil está se destacando Tivemos primeiro lugar Com o Igor de Oliveira Ah, eu não falei o nome, né? O Ignacio Montenegro Da Touring Car No E-Sports Que é eletrônico Foi o Igor de Oliveira Categoria GT Aí tivemos ali quatro Que o brasileiro ficou em terceiro Com o Luiz Eduardo Stedili E o Carlos Henrique Morales E se Carlos Henrique Morales Por uma casa aparente do Gabriel Morales Eu não vou afirmar Mas eu acho que é Se duvidar é até pai Não sei Tivemos a categoria E-Sports F4 Que o brasileiro ficou em primeiro O brasileiro é muito bom Pelo... Ó, uma análise que eu estou fazendo Que aqui nesse canal Eu faço análises E às vezes eu faço análises erradas Mas eu arrisco A minha análise sobre isso O brasileiro é muito bom em esportes Mas falta um pouco de verba Então os esportes que envolvem carro mesmo Como não tem tanta verba Às vezes falta o treino E no esporte virtual Que é incomparavelmente mais barato Ó, o resultado O brasileiro está em primeiro Eu acho que o Brasil está faltando Só um pouco de investimento Para a gente dominar as categorias de carro Pode ser uma análise furada minha Mas é a minha análise E o resultado final Das medalhas Já que isso é que nem uma Olimpíada Temos medalhas Em primeiro Espanha com 666 Aí em sexto Brasil Com 212 Que é ouro, prata e bronze Então parabéns para os brasileiros Que foram lá Temos que incentivar Agora, agenda Hoje é dia 28 Estou gravando uma segunda Não consegui gravar ontem, domingo Que estava me faltando Algumas informações Então como eu falei Quarta-feira eu vou fazer uma live Vou continuar a campanha E vou fazer o sorteio Das etapas do Amistoso E agora falando sobre Amistoso O Enzo que ganhou A última etapa Ele decidiu Como que vai ser Então vai ser na Escócia E vai ser a categoria 4WD 2 mil cilindradas É uma categoria bem legal Atração nas 4 Já é algo que eu gosto bastante E ele escolheu também a Power Stage Bem específica Então vai ser de 2 a 9 de novembro Então se inscreve lá Não vai ter pontuação Não vai ter nada É só entrar no clube do jogo E correr Se divertir Para você ver como é que funciona E se quiser participar da live Para ajudar a decidir Situação climática e tal E é isso Por enquanto E vai ter o Rio Climb Daí eu falo semana que vem Então vamos lá Notícias Hoje eu acho que eu estou sendo Um pouco mais conciso Na forma de falar Eu prefiro Assim Lembra que eu comentei Do Erixim O polêmico Erixim Que eu comentei Que pegou fogo Com um carro Então Essa notícia Veio logo depois Que eu gravei Então não deu tempo De incluir Mas um piloto Acabou fazendo uma Na verdade Foi criado uma vaquinha Para fazer uma doação Que eu ia comentar Nesse episódio E a vaquinha Eu inclusive participei Eu doei um pouquinho Eu acho que foi Tipo R$25 R$25 Assim O mínimo Eu ia pôr aqui Essa vaquinha Se eu encontrar O link Eu vou pôr Na descrição Mas talvez Nem precise ir mais Talvez já tenha até fechado Porque Um piloto Acabou fazendo uma doação De R$22.000 O piloto Ele até queria Ter ficado Em anônimo Para não parecer Que ele queria Se aparecer Só que daí Quem fez essa matéria Acabou convencendo O piloto A Divulgar o nome E falar Que foi um piloto Para Por que? Para incentivar Outros pilotos E outras pessoas A fazer doação Então Achei válido Mas então Esse piloto Acabou dando R$22.000 Para esse Cara Foi uma campanha Que acabou Rolando O Brasil Eu achei bem legal Para ver como É isso que eu gosto Do Rally Esse espírito De companheirismo Sabe Isso dá um Apesar de toda Cagada que foi feita No Elixinha Acabou ficando Aquele sorriso Ter sido feito Alguma coisa Para mitigar A cagada Sabe como Achei legal Só deixa eu ver O nome do Piloto Aqui Adroado Adroado Wesch Weschmeyer Ah sim Adroado Weschmeyer Deve ser isso Ele fez essa doação Então Muito legal Valeu Isso é muito bom Para a imagem Do Rally Esse companheirismo Ah no total Foi arrecadado 25 mil E a próxima notícia Que eu vou falar Então é sobre o Cali Rovan Pera O Pera Como Eu já venho falando Há muito tempo Aqui né Eu acompanho A pontuação E como todos Eles dão um jeito Se vira aí Se vira aí Toyota É isso Toyota vai ter que se virar Sem o O Rovan Pera Já indo para a próxima notícia Ainda sobre WRC E já emendando o assunto WRC Novamente falando sobre a pontuação Já estava bom Polêmica que foi esse ano Que é Três coisas para dar ponto Acho que eu mudei para melhor Não estava muito bom Correr até o sábado Daí tem que fechar domingo Para valer o sábado E daí Domingo por si só Dá pontuação Está meio ruim também E tem a Power Stage Então Está uma Confusão na cabeça De algumas pessoas Agora parece que piorou Aí voltou a discussão Pela milésima vez Aí Tudo certo Nada resolvido Vai ser decidido ainda Esse ano Talvez Como que vai ser a pontuação Ano que vem Então Novela continua E então Vamos para A próxima notícia Pelo menos essa é boa E resolvida Que o WRC Renovou até 2028 O Japão Então temos Temos garantido mais Três anos de Japão Na verdade quatro 25, 6, 7, 28 Teremos mais quatro anos de Japão Então Boa notícia Que é Não sei se todo mundo sabe Mas é o País do Takamoto O nome acho que sugere isso Pelo menos O país da Toyota Que talvez não é todo mundo que saiba Então Essas foram as informações Que eu quis trazer Sobre essa última semana do Rally Então eu vou Emendando o assunto Do NRS E do WRC Vou deixar aqui Uma recomendação Do último WRC Que teve Que foi no Chile E o último NRS Que foi na Grécia No mesmo episódio Eu falando sobre isso E aqui O último episódio Falando sobre o Mitsubishi Cup Como que foi E tal E uma entrevistinha Que eu fiz com o William Que eu comentei nesse episódio Que você deu as imagens Então não se esqueça Caso de dúvida Pisa fundo e sorria Que foi no Chile